Olá, meus amores e minhas amorinhas! Tudo bom? Hoje é vídeo do que? Hoje é vídeo do que, querida? Recebidos, gente! Eu amo recebidos, eu amo! Mas antes de começar o vídeo, já queria pedir pra você que tá assistindo deixar seu like, é muito importante, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, gente, bora começar! Os recebidos de hoje, eu fiquei muito feliz porque são de roupa, né? Quem não vai mais receber roupa? Essas roupas, elas são da Marília Importados. Eu vou até mostrar pra vocês o cartãozinho da loja, porque é muito fofo. Ó! Esse daqui e esse daqui. Marília Importados. Eu vou deixar todas as redes sociais do Marília Importados pra vocês aqui embaixo. Mas a Marília Importados é uma loja de roupas e as roupas são incrivelmente lindas, tem vestido, tem saia. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu recebi hoje aqui em casa. Eu amei, amei mesmo todas as peças, são de ótima qualidade. Enfim, agora eu vou começar pro vídeo pra não enrolar muito. Eu vou mostrar pra vocês a peça e depois eu vou mostrar pra vocês a peça no corpo também. Sempre que eu gravo vídeo de recebidos de roupas, eu gosto de vestir a roupa. Eu acho que quando eu só mostro a roupa e não mostro no corpo, eu acho que fica um vídeo meio vazio. Então, sempre gosto de mostrar pra vocês as peças no meu corpo, pra vocês verem como ficou no meu corpo. Porque é melhor a gente ver no corpo do que só ver na mão, né? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu recebi. Todas as peças estão aqui, exceto uma. Que é a que eu vesti ontem, porque eu olhei aquele vestido e eu falei, gente, que vestido maravilhoso, eu preciso usar. Aí eu usei ontem e, consequentemente, já coloquei pra lavar. Mas eu vou deixar a fotinha dele pra vocês aqui do lado. Essa foto desse vestido preto longo, maravilhoso. Ele é aberto, tipo, do joelho pra baixo, do lado da perna. E ele fica super estiloso. Eu usei ele pra ir no casamento e ficou, assim, muito estilo, muito charme. E eu amei esse vestido. Acho que foi a minha peça favorita do que chegou. Até porque, como vocês sabem, que eu tô grávida. E eu não consigo mais usar minhas calças jeans. Enfim, eu tava precisando muito comprar vestidos. E esse vestido chegou na hora certa. Então, eu amei esse vestido preto longo. Ele é incrivelmente maravilhoso. Bom, bora continuar. Eu vou ficar em pé, porque eu vou mostrar as peças pra vocês, pra vocês verem direitinho. Bom, a segunda peça vai ser, tipo, um macacão. Ele é preto e, tipo, meio floral, assim, sabe? Ó. Eu simplesmente amei ele assim. Aí vem a parte que tem os shortinhos aqui embaixo, ó. Ah, gente, lembrando todo mundo que eu vou mostrar as peças pra vocês. Se vocês repararem a minha saliência na barriga, lembre-se, gente, que eu estou grávida. Por isso que nos vestidos a minha barriga vai estar bem aparente, porque estou grávida. E aí vem a parte que eu vou mostrar as peças pra vocês, né? A próxima peça, gente, é esse vestido Que, sinceramente, eu amei Eu amei, eu amei, eu amei, mei, mei, mei Por mais que eu acho que ficou um pouquinho curto em mim Não sei, eu ainda não usei Então eu não sei como dizer pra vocês Mas eu achei muito bonito Que é esse vestido rosa aqui, floral também Eu amei também todas as saias Eu nunca fui de usar saia Aí quando eu recebi essas saias eu falei assim Ai, gente, será que eu vou usar essas saias? Mas eu vesti, gente, eu fiquei completamente apaixonada Meu marido falou Amor, como você fica linda de saia Porque você nunca usou saia antes E eu simplesmente amei também as saias Olha essa daqui, gente Tipo corinho, olha isso Vinho dessa cor Achei muito incrível Muito linda Todas as minhas peças são G Eu achei que essa marca tem a numeração pequena Então Se você Eu uso, geralmente eu uso M Mas eu pedi Eu sempre peço assim, eu sempre em loja Eu uso M e peço G Por causa da numeração seja pequena E a G ficou perfeita em mim Então Se você usar M e peço G Quer dizer, depende de cada caso Em mim ficou bom Ó Essa daqui Próxima saia também amei Muito bonita Gente, no corpo fica incrível Ó Essa saia aqui Eu simplesmente achei muito linda Ela tem esses detalhes aqui abaixo Muito incrível Gente, a próxima peça é um Acho que é shorts envelope Que fala Só que eu não sei vestir Aquele shorts que é aberto E você amarra Só que eu não sei colocar ele Gente, olha Ele é lindo Então eu não vou mostrar pra vocês No corpo Porque eu ainda não aprendi Como colocar ele Essa também é uma saia Essa saia é preta Com esses detalhes De rosas Eu amei É uma das minhas peças favoritas Que eu recebi hoje Ó Eu amei Achei muito linda E elas esticam Ó As saias esticam Essa mas não menos importante Que foi um shorts Que também foi um dos meus favoritos É difícil escolher um favorito Gente, é difícil Confesso Que é esse shorts aqui, ó Ele é um shorts preto Ele tem esse detalhe aqui do lado É tipo um meio social Não sei se essa palavra é certa Pra descrever esses shorts Mas eu amei Ó Ele tem esse detalhe aqui do lado O que deixa mais lindo ainda E também é numeração G Todas as minhas peças são numeração G Então é isso, meus amores Foram todas as peças da Marilha Importados Eu vou deixar todas as redes sociais Marilha Importados Aqui embaixo pra vocês, tá E se tiver cupom de desconto Eu também vou deixar Porque ela ainda não me deu a minha resposta Eu gravei esse vídeo antes Mas se tiver cupom de desconto Vai estar aqui no link da descrição do vídeo Então dá uma olhadinha no link da descrição do vídeo Desse vídeo aqui Se você tiver gostado de alguma peça Lembrando que Essa é só uma prévia do que tem na loja Na loja tem muitas mais opções Muitos mais vestidos, saias Enfim Tem uma peça mais ainda que a outra Então eu recomendo a vocês entrarem no site lá Pra conferir as peças Pra dar uma bisoiada Sejam muito lindas Tem um preço super em conta Eu fiquei chocada quando eu entrei no site Porque as peças realmente tem um valor muito acessível A gente tá acostumada a entrar numa loja E tipo, fica meio assim Abismada com o preço Mas o valor dessa loja aqui Eu realmente falo pra vocês Que é muito bom, muito acessível Ainda mais pra essas peças incríveis Que tem qualidade É difícil a gente achar qualidade barato Então é isso, meus amores Acessem a loja de Marilha Esportes Eu... Por que eu falo esportes? Importados, minha filha Marilha Importados E é isso, meus amores Um big beijo Tchau, tchau